Tem 18 processos 48.500, 20.67 de 2009 e 11. Termo de intimação, número 1018 de 2011, lavrado pela SFG, com a proposta de aplicação da pena de revogação da autorização para a exploração da usina termoelétrica Pernambuco 4, por caracterizar a hipótese estabelecida no inciso 1 do artigo 11 da resolução normativa 63 de 2004. Diretor Lato, doutor Romel D. Sétimo Fino. Em 20 de fevereiro de 2009, por meio da portaria 91 do Ministério de Minas e Energia, as empresas Multinereciar, IAR e GE Energia Empreendimento Limitada, integrantes do consórcio Pernambuco 4, foram autorizadas a implantar e explorar a central geradora termoelétrica, denominada UTEP Pernambuco 4. no município de Igarassu, no estado de Pernambuco, constituída de 23 unidades geradoras em ciclo diesel, totalizando 200.800 quilômetros de capacidade instalada e 112.400 médios de garantia física de energia, utilizando como combustível principal óleo combustível especial B1, como combustível alternativo óleo diesel. De acordo com o artigo 3º da referida portaria, as empresas obrigavam-se a implantar a UTE conforme o cronograma abaixo. Tem um cronograma que prevê o início das obras civis das estruturas da primeira, na data de 1º de novembro de 2009, e o início da operação comercial das unidades geradoras, até 1º de janeiro de 2011, que é a data do compromisso da entrega da energia. Esse foi o leilão a menos 3 de 2008. 24 de fevereiro de 2011, a multinacional protocolou a correspondência, por meio da qual informou a respeito do início da terraplanagem da área de implantação da usina. De acordo com o último relato mensal de progresso recebido pela SFG em 10 de outubro de 2011, a situação do empreendimento foi apresentada da seguinte forma. Execução de 95% das obras de terraplanagem, previsão de início da operação comercial em 1º de juros de 2012, licença de instalação emitida com validade até 8 de outubro de 2014, obtenção de fornecimento encontrava-se em fase final de negociações, financiamento, negociações em estágio avançado para a contratação de equipamentos e serviços de engenharia, celebração em 26 de janeiro de 2011, de termos de compromisso e exclusividade de compra e venda de combustível, com a empresa Tobras, distribuidora de combustível, e negociações em fase inicial para a celebração do CUSTE e CCT. Em virtude de descumprimento do cronograma de implantação da usina, a SFG lavrou o termo de intimação no 1018-2011 da SFG, com a proposta de aplicação da pena de revogação da autorização. Em 12 de dezembro de 2011, a Múltimo SA apresentou manifestação ao referido TI, expondo suas razões. Em 23 de fevereiro de 2012, a Câmara de Comercialização de Energia Elétrica, CCE, informou a suspensão dos registros do CCAR, tendo como vendedores a empresa Múltimo SA e AG, Energia Empreendimento Limitada, e que, com base no artigo 6 da Resolução Normativa 437-2011, 30 das 37 distribuidoras, haviam declarado o interesse em rescindir definitivamente os citados contratos. Um requerimento expresso para que se promova o imediato definitivo cancelamento dos registros referentes aos citados do CCAR, o que seria realizado a partir da contabilização de janeiro de 2012. Ao ser instado a se manifestar sobre os possíveis rebatimentos no sistema de transmissão e contratos associados decorrente da tratativa para conexão da usina à subestação Pauferro, N230KV, de propriedade da CHESF, o ONS informou que a operação da UTEP N4, conectada ao barramento 230KV, utilizaria a margem de transmissão existente do sistema interligado nacional. Nenhuma obra foi indicada na rede básica por conta exclusiva desta usina, e que não havia sido celebrado o contrato de uso e conexão que contemplasse a usina. Por entender que não foram apresentados argumentos ou fatos que caracterizem a real possibilidade do grupo investidor investidor em implantar a UTEP N4, a SFG, mediante nota técnica, nº 26 de 2012, de 18 de abril, opinou pela revogação da autorização. Em 23 de abril de 2012, a Multine protocolou correspondência por meio da qual relata que solicitou a ANEL, em 20 de abril de 2012, anuência prévia à transferência de seu controle acionário direto e indireto a bolonese participação de S.A., e que o juiz da 4ª Vara Cível da Câmara do Rio de Janeiro deferiu liminar, determinando, entre outras, o restabelecimento da vigência dos contratos S.A.R., e que requeriu, no dia 4 de abril de 2012, a instauração de juízo arbitral a fim de discutir com as distribuidoras a manutenção do vínculo contratual. Ao final, a Multine salientou que o ato de revogação da autorga, neste momento, seria precipitado, tendo em vista a iminente assunção do controle por outro grupo econômico comprometido com a capitalização da empresa e a tendência da discussão com as distribuidoras acerca da manutenção do CCAR. É o relatório. Procuradoria. Presidente, caso não houve dúvida jurídica em sejar uma consulta específica à Procuradoria, como é que cumpre nos destacar tão somente a presunção de legitimidade do termo de intimação de 2018 de 2011? Como questão inicial, verifica-se que, até a presente data, foram realizados, tão somente, serviços de terraplanagem na área de implantação da usina. Serviços esses executados em fevereiro de 2011, conforme a formação da fiscalização. O cronograma da usina previa o início das obras civis, das estruturas até 1º de novembro de 2009, início da operação comercial de todas as unidades geradoras até 1º de janeiro de 2011, de modo a atender o contrato de compra e venda de energia, objeto do 6º Leilão de Energia Nova, edital número 02-2008, de 15 de agosto de 2008. De fevereiro de 2011, quando foi realizada a terraplanagem do terreno, até a presente data, a fiscalização constatou que não foi desenvolvida qualquer outra atividade efetiva de implantação da usina, caracterizando, assim, o total descumprimento do cronograma. As ações salientadas pela Múltiplo para demonstrar seu comprometimento com a implantação da usina, tais como celebração de contratos de arrendamento do terreno, serviço de terraplanagem e início da construção do canteiro de obra, estaqueamento, drenagem, projeto de rede aérea e de iluminação, limpeza do terreno, levantamento planeatimétrico, georreferenciado, perfuração de poço tubular e estudo de acesso rodoviário e licenciamento ambiental, caracterizam-se, na realidade, como atividades preliminares e que deveriam estar concluídas antes da data do início das obras civis da estrutura, ou seja, 1º de novembro de 2009. Em relação aos contratos de engenharia, aquisição de equipamento de obras civis, a Múltiplo argumentou que a empresa Vatcila Brasil Limitada está executando, por meio de suas áreas comerciais, técnicas e jurídicas, e, juntamente com sua coligada, atividades de engenharia relacionadas à linha de potência, geração ou empreendimento. Em contrapartida, o adiantamento de algo em torno de 7,5 milhões de equipamentos euros, de acordo com a declaração da Vatcila, o projeto básico e o layout do empreendimento estão concluídos. Parte dos equipamentos motogeradores estariam prontos para embarque e o restante estaria em fase de fabricação. Com relação à construção da subestação e da linha de transmissão de interesse restrito, os estudos técnicos e o projeto básico encontram-se definidos e concluídos por meio de um contrato celebrado com a empresa PCE, Projeto de Consultorias de Engenharia Limitada. A empresa Web Transmissão e Distribuição apresentou proposta com descrição de todo o trabalho a ser desenvolvido e a cotação, pois a intenção é utilizar equipamentos de sistemas já adquiridos e prontos, tais como transformadores, elevadores da Web, equipamentos de proteção e controle da Siemens e painéis de BT de Mecatel. E com relação à etapa de tancagem, será celebrado um contrato de EPC e que a empresa de Pava foi contratada para o fornecimento de tanques dos sistemas auxiliares e componentes dos tanques de combustível, os quais já estariam prontos. Não obstante os argumentos assim mencionados, a SFG constatou que nenhum contrato de fornecimento de equipamento ou de prestação de serviços de obras civis foi assinado até a presente data. Alega a Mútni que, apesar do descumprimento do cronograma de implantação da UTE, o grupo investidor vem cumprindo suas obrigações assumidas no CCAR, celebrado juntamente às concessionárias de serviços por distribuição, mediante o aporte de laço perante a CCE. Apresentação de contrato de substituição registrado na CCE, além do pagamento das penalidades impostas pela CCE. Isso é o que alega a Mútni. No ponto, ao manifestar sobre as consequências relacionadas ao atraso de algumas usinas termoelétricas, incluindo a UTE Pernambuco 4, a SFG salientou, entre outros, que os agentes de distribuição adquirem energia elétrica por meio de leilões com antecedência de 5, 3 ou 1 ano, com o objetivo de suprir suas demandas e que atrasos provocados por agentes de geração prejudica toda a cadeia de expansão, operação e formação de preço. De fato, conforme a esclareceu a SRG, a expansão fica prejudicada porque as distribuidoras contrataram com essas usinas para garantir o atendimento 100% do seu mercado e já poderia tê-los substituído em outros leilões realizados, não fosse a expectativa da entrada em operação dessas usinas no curto prazo. A operação, por seu turno, fica prejudicada porque decisões foram tomadas contando equivocadamente com a disponibilidade das usinas. Por fim, o preço é artificialmente minorado em decorrência de uma oferta que não existe. Outra questão que agrava ainda mais a situação da UTEP Pernambuco 4 é o fato de que a maioria dos contratos de compra de energia foi rescindida, conforme informação da CCE. Diante desse cenário, o grupo investidor perde a capacidade financeira de implantar a usina em razão da dificuldade de se pleitear empréstimo para custeio das obras. O fato de a multa não estar negociando a transferência do seu controle acionário tem como a liminar obtida na justiça com vistas a restabelecer a vigência dos CCARs, em nada altera a situação de inadimplemento em relação à construção da usina e a anel não pode furtar-se ao cumprimento de suas obrigações no presente caso, qual seja a de dar seguimento ao processo de revogação da autorização. O ponto importante salientar é que o novo controlador sucede nos direitos e obrigações do seu antecessor, incluindo a consequência decorrente do descumprimento do cronograma. Observa-se que a multa apresentou um novo cronograma com a indicação de que a entrada em operação da usina se dará em dezembro de 2012. Pelo porte da usina e considerando o seu estágio atual de construção, repita-se, não houve evolução no canteiro de obras desde fevereiro de 2011, não se vislumbra qualquer possibilidade que seja concluída no mencionado prazo. Esse prazo já estaria dois anos atrasado, mesmo que conseguisse cumprir. Portanto, considerando que as justificativas apresentadas não caracterizam o caso fortuito e de força maior, o ato do poder público, a ensejar excludente de responsabilidade, não há alternativa senão confirmar a aplicação da penalidade de revogação da autorização. Ressalta-se, por oportuno, que a revogação da autorização não acarretará rebatimento nos agentes de transmissão, conforme a informação prestada pelo ONS. Por fim, deve ser observado o disposto na Convenção da Comercialização, instituída pela Resolução Normativa 109 de 2004, onde a perda da condição de autorizado implica no cancelamento do registro de seus contratos associados. Assim, o CCR, que estiverem ainda em vigor, deverão ser extintos. Não pela via da CCR, mas pela decorrência da revogação da autorização. Exposto com base nos documentos constantes do processo, voto por 1. Aplicar a penalidade de revogação do ato de outorga, que autorizou a empresa multa no SA e AIG Energia e Empreendimentos Limitada, integrante do consórcio Pernambuco IV, a estabelecer-se como produtor independente de energia elétrica, mediante a implantação e exploração da central gerador termoelétrica, denominada UT Pernambuco IV. e determinar a CCE o cancelamento dos registros do CCR referente aos lotes comercializados em decorrência da 6ª Leilão de Energia Nova, realizada em 2008, relativos à referida usina. É o voto. Em discussão? Aqui só cabe uma observação, talvez seja oportuna, porque tem sido discutido ou interpretado pelos agentes como essas decisões, tomamos algumas reuniões atrás, caso essa que seja tomada nessa mesma direção, que a revogação da outorga, a penalidade de revogação da outorga, se o agente entender pertinente manejar um recurso em relação a essa decisão, um pedido de reconsideração, isso teria o efeito suspensivo automático. Entendo eu que isso não está amparado, vamos dizer assim, pela resolução 6.3, é uma interpretação possível, mas não é essa a minha interpretação com relação a 6.3. Entendo eu que não tem o efeito suspensivo automático. Evidentemente que o agente, se entender pertinente, pode entrar com o pedido de reconsideração e solicitar o efeito suspensivo. Porque, entre outras razões, porque aqui decorre de uma decisão do colegiado que implicará na emissão de uma resolução revogando o ato de outorga. Portanto, ele está revogado, não existe decorre de uma decisão do colegiado da ANEL. Então, o simples pedido de efeito suspensivo, o simples recurso, melhor dizendo, não pode ter essa característica de o efeito suspensivo automático. Diferente de um processo punitivo, de um auto de infração, que por ser uma sanção aplicada pelo superintendente, que tem competência para tal, e cabe recurso ao colegiado, aí sim, ele carrega o efeito suspensivo automático, que está previsto e claro na meia 3, e tem característica outra, que não é uma decisão do colegiado, é uma decisão da área. Eu entendo ser oportuno esclarecer isso, porque o agente está empregando essa interpretação, até mesmo para a Secretaria-Geral encaminhar os processos dentro dessa linha, se os demais diretores tiveram um entendimento convergente com esse que eu manifesto aqui. Bom, eu tenho a minha percepção semelhante a doutor Romeu, no mesmo sentido. O doutor Romeu acho que já sintetizou as razões. O que vale destacar é que a previsão de efeito suspensivo automático, ela é específica para o recurso manejado contra o auto de infração. O que cabe contra uma decisão de diretoria é pedido de reconsideração. É verdade que a meia 3 fala que aplicam-se ao recurso, ao pedido de reconsideração, as mesmas regras do recurso no que couber. Mas eu entendo que a leitura de que tem efeito suspensivo automático contra uma decisão da diretoria não cabe. A razão para se ter o efeito suspensivo automático contra o auto de infração é que ainda não tem uma decisão da diretoria colegiada sobre o assunto, então por isso é razoável que haja efeito suspensivo para não se dar execução a um determinado auto de infração. Mas se já há uma decisão da diretoria, não há razão de ordem lógica ou racional para se imaginar que possa ter um efeito suspensivo automático contra uma decisão tomada pelo colegiado. Portanto, eu compartilho das mesmas razões que o doutor Romeu apresentou. Eu tenho pouca experiência com o assunto, mas foi bem colocado o doutor Romeu e o doutor Julião. Esse fato veio à tonda muito com a coisa daquela última decisão que a gente tomou aqui, nós ficamos muito divididos em função de uns posicionamentos e divergências, mas eu também compartilho, acho que isso é o correto. Ou seja, de fato, temos uma decisão do colegiado tomada aqui, mesmo que seja uma primeira decisão, mas foi todo o colegiado tomado nessa decisão. Com relação ao mérito do processo em si, eu acho que isso é relevante, a gente tem colocado isso muito, essa preocupação até com nossa área de fiscalização e tudo, porque tem um conjunto grande de usinas com atraso semelhante a esse. Ou seja, quando a justificativa para o termo de intimação que foi apresentado pela área de fiscalização, a resposta da empresa veio com uma série de ações que seriam bastante viáveis se estivessem vindo lá até meados de 2009, por aí. Ou seja, tempo ainda de recuperar, fazer, contratar, quem vai fazer serviços dias daqui na engenharia, não cabe para um processo, para esse período que nós estamos agora, em 2012, um ano depois da previsão da data de entrada do empreendimento. Isso, essa situação acaba colocando em risco, como colocado até pela posição da SRG, o suprimento de energia elétrica. Essa energia está toda contratada, isso é garantido, o suprimento do país está amarrado nisso aí, e as distribuidoras fizeram esse contrato, esperam por essa energia, e não estão contratando outra energia para repor nessa energia, uma vez que estão contratadas, estão sobrecontratadas nesse momento, boa parte das distribuidoras. Então, é importante uma atuação dirigente da área de fiscalização, para que a gente verifique, realmente, esses processos que não estão tendo um andamento adequado, e que a gente tome as medidas cabíveis para restabelecer a situação de normalidade nessa área. Só para, quanto a questão do efeito suspensivo, até para ser leal com o colegiado, acho que a interpretação do doutor Romel, ela é bastante razoável, mas convém destacar que há posições divergentes, até encaminhada num julgamento de negativo de efeito suspensivo pelo diretor geral, em pedido de reconsideração, por entender que a previsão do artigo 31 da resolução 63, no parágrafo único, é o dizer que aplicam-se ao pedido de reconsideração, no que couber, as regras sobre o recurso, e o parágrafo único do 33 diz, e aí que é um ponto em que a interpretação aqui da procuradoria, e aí é o que parece, aí, a suscitar essa dúvida, daí cito dois pareceres de 2008, parecer 1, 2, 4, 2008 e 4, 2, 5 de 2008, no sentido de que o efeito suspensivo seria decorrente da própria resolução 63, também no pedido de reconsideração, mas o parágrafo único, ele dá margem, sim, para a interpretação diversa. Ele diz o seguinte, O recurso terá efeito suspensivo na parte em que impugnar o AI, observada a excepcionalidade contida no parágrafo único do artigo 9, que é embargo, a obra não aplicava essa excepcionalidade. Mas, na parte em que impugnar o AI, o AI, naturalmente, um ato de um superintendente, e o colegiado já tendo se manifestado, seria desnecessária, então, a aplicação direta do efeito suspensivo. Mas, até para acelerar o colegiado, as opiniões da procuradoria até aqui foram no sentido de dar ao pedido de reconsideração o efeito suspensivo no caso da revogação da autorização. Então, é importante essa preliminar, porque o colegiado já define um entendimento acerca dessa resolução normativa e do alcance do efeito suspensivo aqui previsto no parágrafo único do artigo 31 da resolução 63, de forma que, pacificado esse entendimento, até a procuradoria passará a observar nos seus opinativos essa nova interpretação. Não sei se o André e o Divaldo têm a mesma opinião sobre o Dias, se vocês já pensaram no assunto aí. Meu ponto aqui é outro, que a gente vai revogar, então, a portaria 91 do Ministério. Como é que é? Não, vamos revogar a outorga no exercício da fiscalização. A outorga, que por acaso foi autorizada pela portaria, mas não é revogar a portaria, é revogar a outorga. É como está na minha votação de voto. Fizemos, doutor André, recentemente, no caso da UTE, José de Alencar. É, diante do José de Alencar, que me chama a atenção, que no site do Anel está lá, José de Alencar, revoga a portaria 109, que autorizou a CAWIP a operar o zinato José de Alencar. Eu fiquei com essa dúvida, de fato, a gente está revogando a portaria, ou recomendaria o Ministério revogar a portaria? Não, não, aqui a minha proposta, e também é similar à de Alencar, e outras, não. Lembro que o Edivaldo mesmo relatou uma outra, também não me lembro qual. E como eu estou dizendo aqui, na proposição, e o ato está de acordo com isso, é revogar a outorga que foi autorizada pela portaria do Ministério. Mas não é recomendar e nem é revogar a portaria. E tem uma sutileza, uma semântica, que na verdade está revogando a outorga no exercício da fiscalização, que é a competência da Anel. Acho que com relação a isso, pelo menos eu não tenho dúvida, que é a competência da Anel, na sua competência de fiscalizar, aplicar a penalidade de revogação da outorga. Doutor André, vale frisar, a gente chegou a discutir isso internamente, já há algum tempo. A legislação, ela excepciona do poder punitivo da agência apenas a extinção de concessão. A outorga de autorização, a aplicação do poder punitivo da agência abrange a outorga de autorização. Só não abrange a outorga de concessão. Então, nesse caso, a gente tem competência direta extraída da lei, não é nem questão de delegação, é competência direta na 9427, e também no que faz remissão 8987, para promover a revogação. Aí, quanto à questão do efeito expensivo, o procurador-geral cita os dois pareceres, eu, particularmente, já conheci os dois pareceres, então, não tenho, continuo com a mesma posição, não tenho dúvida de que não tem o efeito expensivo automático. Ok, eu só estava com essa dúvida, mas feito o esclarecimento. Então, ok. Ok, tem votação? Voto com o relator. Também voto com o relator. Também voto com o relator. Também voto com o relator. O diretor decidiu para aplicar a penalidade de revogação do ato de outorga, que autorizou a empresa Multinia e EG, empreendimentos limitada, integrantes do consórcio Pernambuco IV, a estabelecer e se comportou independente de energia elétrica, mediante de implantação e exploração central gerador e termo elétrico UTE Pernambuco IV, e determinar a CCER, o cancelamento dos registros CER, referentes aos lotes comercializados, decorrendo do sexto leilão de energia nova, realizado em 2008, relativos à referida usina. Bom, e acho que vai ser importante também afirmar, então, já o entendimento da diretoria, que não tem efeito expensivo automático a eventuais recursos sobre decisões de reconsideração relativa às decisões do colegiado. Obrigado.